É papel do Estado garantir o apoio à família e a proteção da terceira idade, dos séniores. A petição refere expressamente este aspecto e até ver, sabemos que muitos querem introduzir alterações na Constituição exatamente para reduzir os direitos sociais, até ver, é de facto função do Estado garantir as respostas sociais. As pensões em Portugal têm uma média inferior a 500 euros mensais. Todos sabemos os preços, já foi referido aqui, que são praticados pela rede privada de lares. Sabemos a pressão enorme que existe por falta de resposta. Toda a gente que aqui falou, todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, saúdam a iniciativa. No entanto, apenas dois grupos parlamentares se dispuseram a apresentar e a traduzir em projeto de resolução, em proposta concreta, aquelas que são as aspirações. Ora bem, o mínimo então a fazer, depois de saudar a iniciativa, de reconhecer a necessidade, é aprovar efetivamente os projetos que estão aqui em cima da mesa hoje. E fala-se aqui, e já ouvimos aqui vários argumentos. O primeiro é que o que importa não é que se é público ou privado, o que importa é que a resposta, ouvimos a iniciativa liberal a dizer que é até um preconceito exigir que haja uma resposta pública. Ora, acontece que nós aqui só podemos obrigar o Governo a construir um lar e, de facto, houve, colocou-se a necessidade de assegurar pelo setor privado e ninguém se chegou à frente. O facto é que não há resposta por parte do privado e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é assegurar uma resposta. Não podemos dizer, como diz, por exemplo, o Chega, que na ausência de respostas, que o privado assegura. Então vamos criar as respostas, temos aqui uma oportunidade para as criar, que os deputados ou há vontade ou não há, e, portanto, isso é preciso que aqui fique definido. Peço que conclua, Sra. Deputada. E para terminar, Sra. Presidente, pedindo desculpa pela extensão da intervenção, a questão é que, independentemente do sítio, e isso tem que ser visto naturalmente com a autarquia, com os projetos que estão em desenvolvimento, até de 1975 até 2016 existia um lar público, de oferta pública, da segurança social. Hoje não existe. É esta a marca que o Partido Socialista quer deixar no Conselho de Olvas para os milhares da população da terceira idade. Obrigado.